E aí amiga, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que tem de mais importante dentro da sua casa? As pessoas ou as coisas? Enquanto você pensa, aproveita aí se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora, aciona o sininho para você saber quando tiver um vídeo novo, deixa seu like, seu comentário, porque isso ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas e compartilha com as suas amigas, porque pode ser que ela se identifique bastante com o que eu vou te falar aqui agora. Então, qual é a sua resposta? O que tem de mais importante na sua casa? As pessoas ou as coisas? Eu fiz essa pergunta uma vez num congresso de mulheres que eu participei e com certeza a sua resposta foi a mesma que a delas, né? Lógico, você vai responder que as pessoas são mais importantes. Muito bem, mas será que o nosso comportamento, a nossa atitude, ela corresponde exatamente com essa nossa escolha? Pensa comigo se essa cena não é familiar. Imagina você, depois de um dia de trabalho, chegando em casa, quando você abre a porta, qual é a primeira coisa que você vê? Você abraça as pessoas, você, que bom que eu te vejo, que bom que você está bem, é assim? Ou, quando você abre a porta, você já vai logo olhando. O que esse copo está fazendo aqui na minha mesa de madeira? E essa mochila está fazendo o que em cima desse sofá? Isso aqui é lugar de mochila? O que esse tênis está fazendo em cima do meu tapete? Eu já falei que eu não quero tênis em cima do meu tapete? Você olha primeiro para as coisas ou para as pessoas? Com certeza as pessoas são mais importantes, mas será que a gente está dando valor para as pessoas mais do que para as coisas? Pois é, quando eu falei nesse congresso, tinha um garotinho que estava observando tudo e eu falei muito sobre o comportamento da mulher. Quando eu disse, ele me chamou e falou assim, Ô tia, você conhece minha mãe? Eu falei, não filho, quem é sua mãe? A doida que só falou lá em cima? Minha mãe é exatamente aquilo ali, uai. Eu falei assim, é mesmo meu filho? Ele falou assim, tia, lá em casa, meu pai me pega todo dia na escola. A gente vai embora para casa e a gente tem uma hora até a minha mãe chegar. Uma hora de paz que a gente tem todos os dias. A gente brinca, ou então cada um fica no seu computador, enfim, a gente vive em paz nessa uma hora. Quando eu escuto o barulho dos pés da minha mãe chegando, os passos dela chegando, eu aviso meu pai assim, Pai, prepara, prepara que nós vamos trabalhar que nem escravo agora nessa casa. Porque ele falou, tia, minha mãe chega e ela perturba o ambiente, acaba a paz, ela dá serviço para todo mundo, ela não para de mandar. E olha, gente, não é assim que a gente faz. A gente já chega controlando tudo, dando ódio para tudo, reclamando de tudo. Enfim, a gente chega perturbando o ambiente. Quantas vezes, querido, você quando chega em casa, está tudo em paz. Mas aquela paz que estava, na hora que você abre a porta para entrar, a paz sai. Você entra, a paz vai embora. Certo? Porque a gente contamina o ambiente com o nosso nervoso. Mas aí, como você fica, quando está num congresso de mulheres, quando você está entre amigas, quem é você fora da sua casa? Num congresso de mulheres, as pessoas na hora do café, na hora do almoço, reúne aquele monte de mulher na mesma mesa, todo mundo fala ao mesmo tempo. E parece que está todo mundo escutando, todo mundo, e está mesmo. Todo mundo escuta, todo mundo, mas fala tudo ao mesmo tempo. E a gente está feliz, porque a gente está falando e a gente acha que o outro está ouvindo e está tudo bem. E aí você fica na maior alegria do mundo. A gente é divertida, a gente é engraçada, a gente tem um monte de história legal para contar, mas quando a gente entra dentro de casa, parece que uma outra personalidade entra em ação. A divertida, a legal, a descontraída, aquela que ria à toa, ficou do lado de fora. E aquelas pessoas que estão ali dentro da sua casa, que são as pessoas que mais amam você, elas não conhecem essa personalidade. Elas não sabem que ela existe. Seu marido talvez até tenha conhecido essa personalidade quando você estava namorando com ele. Mas depois que você casou, e você teve filho, e você começou a administrar a tua casa, essa personalidade, que provavelmente é bem parecida com a da tua mãe, ela entrou em ação. Então, vai no piloto automático. Acontece que as pessoas que estão dentro da nossa casa merecem o nosso lado melhor. Merecem aquilo que a gente tem de especial. Essas pessoas são as pessoas que mais nos amam. Então, elas precisam ver esse lado bom e descontraído que a gente tem. Então, meu recado hoje para você, mulher, que realmente valoriza mais as pessoas do que as coisas. Lembra disso quando você chegar em casa. Lembra de deixar a paz ficar quando você entrar. Para você trazer mais alegria, ao invés de substituir a alegria que existe pela perturbação que você está levando. Entendeu? Porque eu tenho certeza que dentro de você tem algo muito melhor para oferecer do que aquilo ali, aquela discórdia, aquela loucura que você está fazendo. Tá certo? Deixe a sua família descobrir, perceber, enxergar o lado mais divertido que você tem. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.